Uma editora tem duas vertentes, como a sua, os livros tradicionais e depois a vertente escolar. Temos tido alguma polémica à volta da durabilidade dos manuais escolares, do que deve ser um manual escolar hoje em dia. Nós deveríamos ter manuais que servissem para três, quatro gerações, sem qualquer alteração? Isso era impossível e era indesejável, não é? Três, quatro gerações era indesejável. Neste momento, os manuais escolares oficialmente vigoram durante seis anos. E os editores escolares estão proibidos de lhe tocar durante esses seis anos. Só mesmo se encontrarmos uma gralha, um erro, um assento fora do sítio, assim é que nós podemos corrigir. Do resto, não podemos fazer qualquer alteração. Está assim instituído e é assim que é feito. Quando há alterações dentro desse período de seis anos, é porque o Ministério da Educação soubeu alterar os programas. O que tem acontecido? E vai, agora voltará a acontecer pelos vistos no próximo ano? Pois não, não estou certo que vai voltar a acontecer, pelo menos no curto prazo. Creio que se procura, neste momento, encontrar um consenso alargado para que se venha a fazer uma reforma curricular em consenso. Em Portugal, nos últimos 40 anos, houve uma grande reforma curricular nos anos 90, anos 91, concretamente, mas que foi preparada desde 1986, desde a publicação da Lei de Base, e foi preparada em consenso. Por isso, foi um grande conjunto de especialistas, eu diria que quase todos eles acabaram por ser ministros de Educação, pessoas muito importantes na área da educação, como o José Roberto Carneiro, o professor Marçal Grilo, o professor Júlio Pedrosa, o professor Joaquim Azevedo e outros. Por isso, um conjunto muito alargado de especialistas, de vários quadrantes políticos, que encontraram um consenso que foi, na altura, conhecido pela Comissão de Reforma do Sistema Educativo, que fez uma revisão curricular que vigorou, em alguns casos, até hoje. Há áreas que ainda são desse tempo que não foram alteradas. Há outras áreas que já foram alteradas duas e três e quatro vezes desde então. E, por isso, era importante que nós não cedêssemos à tentação de que, a cada ministro que vem, e a cada legislatura que temos, nós façamos alterações nos currículos e nos programas. Quando olhamos depois para o orçamento das famílias, o peso dos livros é ainda substancial, embora já haja alguma oferta gratuita, e até a promessa de alargar esta oferta, as famílias têm que despender sempre um dinheirão no arranque de cada ano letivo. É verdade que as famílias despendem muito dinheiro com a educação no arranque do ano letivo. Normalmente, os manuais escolares, como são o item obrigatório, pagam sempre as críticas todas. E, normalmente, não se objetiva concretamente os valores que estamos a falar. E os valores não são tão grandes quanto muitas vezes se dizem. Dou dois ou três exemplos. No primeiro ano de escolaridade, os manuais escolares custam, neste momento, 25 euros. O que dividido por 11 meses dá 2 euros e qualquer coisa por mês para um filho estudar no primeiro ano de escolaridade. Depois vão crescendo por aí acima, vão tendo mais livros, no quinto ano há bastantes mais livros, mas no sétimo ano ainda mais. No nono ano, por exemplo, há oito livros obrigatórios que custam 155 euros. Mas depois há sempre os outros livros todos que é necessário comprar. Esse é que é o problema, que as famílias têm mais despesas. Uma ferramenta multimédia que permite pegar num simples telefone, apontar com uma câmera e perceber mais do que está ali escrito. É um projeto já em curso. Não será este futuro ter algo que nos faz o upgrade do livro de forma virtual muito mais barato, muito mais inteligível para os estudantes? Eu não acho que seja muito mais barato porque, porventura, é muito mais caro. Porque, além do software, há vídeo, há áudio, há pós-produção, há storyboard, há revisores. Por isso, normalmente, nós no livro trabalhamos a duas dimensões e, quando vamos para a multimédia, acrescentamos a essas dimensões. Por isso, fazer um produto multimédia, lá por ser digital, não significa que seja mais barato. Normalmente é mais caro fazê-lo. Mesmo dividindo esse custo por muitos utilizadores? São os mesmos utilizadores do manual, se formos para utilizar o manual. Hoje em dia, aquilo que se pensa internacionalmente é que o manual escolar em papel é complementado de forma mais eficaz com recursos digitais, recursos ricos, educativos e digitais. e não propriamente substituído. Porque a função de estudo obriga a uma concentração, obriga a uma leitura, por vezes a uma releitura, obriga a um determinado isolamento da pessoa, que não é a mesma coisa que ouvir uma música ou que ver um filme em que a gente, se se desligar uns segundos, não perde nada. Se não há de ler um livro, nós desligarmos cinco segundos que seja, temos que voltar ao início, no mínimo do parágrafo, se não for ao início da página. Está a falar no livro físico. E o livro virtual, será uma solução também? Uma opção? O livro virtual, eu diria, hoje em dia já há livros digitais, chamados e-books, que penetraram até uma determinada parte do mercado e não têm vindo a crescer. Estão praticamente estáveis. E no caso do mercado... Quem lê no computador diz sempre que não é a mesma coisa. Eu também acho. Exato. No caso do mercado educativo, há algo muito complexo e muito interessante, que é a forma como a nossa memória trabalha aquilo que lemos em papel ou aquilo que lemos no ecrã. Isso também é um problema. E isso é algo que é para os especialistas em neurociências, de perceberem quais são os impactos na mudança do papel para o digital, em termos das aprendizagens e em termos das leituras. Eu julgo que estamos numa fase de mudança acelerada que vai demorar, se calhar, uma década ou duas e que provavelmente, durante bastante tempo, teremos a complementaridade dos dois meios. Não sei se algum dia um meio substituirá o outro radicalmente, eu sou dos que acham que vai ser muito pouco provável isso, mas ainda bem porque nós precisamos das nossas livrarias e porque as livrarias são polos de cultura, são polos de difusão da nossa cultura. São polos também de encanto, pegar no livro, cheirá-lo, procurar a dimensão das palavras, uma ou outra imagem que ali vai ficando.